Quantas sílabas tem a palavra secretária? Quantas sílabas tem a palavra secretária? Olha só, vem pra cá. Ó, se-c-re-ta-lari agora, o que é que eu faço? Palavras terminadas em Iá, Ié, Ió, elas tanto poderão terminar em ditongo como poderão terminar em Iato. O que é que você vai observar? A sílaba anterior. A sílaba anterior tem acento? Tem. Se a sílaba anterior tiver acento, então você tanto pode ter um ditongo quanto pode ter um Iato. Quer dizer que ficaria certo se eu separasse secretária. Quantas sílabas? Uma, duas, três, quatro. Como também ficaria correto se eu separasse secretária. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco sílabas. De qualquer forma, polissílaba. Mas, Lara, existe uma preferência? Sim, aqui ó, em palavras acentuadas, terminadas em Iá, Iá, Ió, a preferência é manter o ditongo. Anotou? Não, 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 não Obrigado.